Boa noite, esse espaço é gigantesco, é talvez demais para uma insurreição, mas pelo menos cabem todos os que quiseram vir. Eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a iniciativa da Lídia, queria agradecer o cuidado todo da Carol e de toda a equipe. E etc, etc, um monte de coisa que eu não lembro. Olha só, o título dessa noite é Crise e Insurreição. É o subtítulo de um livro que a gente lançou, está lançando ao longo dessas semanas. A gente lançou em São Paulo, lançou em Recife, está lançando aqui hoje, que é um pré-lançamento, lançamento, mas amanhã vai ter um outro lançamento desse mesmo livro, num formato diferente, lá no Espanca, às 19h. Vai ter... Aí não vai ser assim, é outra coisa. E vários artistas coletivos, grupos ativistas de todo tipo estarão ali com intervenções as mais diversas. e eu vou fazer uma fala também, mas haverá muitas outras vozes e falas se manifestando. Acho que é isso. Um preâmbulo, tá? Olha só, no dia 4 de março do ano passado, às 6 horas da manhã, com um mandado de reintegração de posse em mãos, uma força policial do 7º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, pôs fim à presença informal, ecológica, artística, coletiva, libertária, numa das poucas áreas verdes remanescentes no centro da cidade de São Paulo. O movimento pela defesa do Parque Augusta conseguiu que o prefeito Haddad sancionasse o projeto de lei que previa a criação do parque, só que, dias depois, se deparou com o fechamento ilegal do terreno por iniciativa de duas incorporadoras. Setinha e Cirela, que planejaram ali a construção de três torres imensas no terreno, que era um parque, ou que deveria ser um parque. Então, diante do impasse, o movimento aplicado na defesa da ideia do parque decidiu como que abriu uma trilha. Curioso, não é? Porque abriu uma trilha no interior dessa área cercada pelas incorporadoras, e eles funcionaram como uma espécie de bandeirantes às avessas. Quer dizer, em vez de matarem índios e se apossarem da terra, como fizeram os bandeirantes em São Paulo, esse movimento liberou um pedaço de mata atlântica autêntica no coração da cidade da capital paulista. E instaurou ali uma zona de autonomia ambiental temporária, com todo tipo de ações de sensibilização empreendidas por vários coletivos e por moradores da região, sem nenhuma coloração partidária, nem finalidades políticas. Então, a intenção não era se apropriar do terreno, mas abri-lo ao que, por exemplo, um agamben chamaria de um uso comum, o que é liberar a terra não para posse, mas para o uso, e não privado. Uma breve passagem pelo local, antes desse dia 4 de março, permitiria a qualquer um cruzar 800 árvores centenárias, vislumbrando, com uma espécie de alucinação transhistórica, um dos poucos resquícios de passado pré-colombiano, fincado na metrópole e soterrado por ela. E, ao perambular por essa área, onde antes se erguia um colégio prestigioso em São Paulo, o Colégio de Zoazô, se viam espécies de mata atlântica plantadas pelos ativistas. Tinha uma cisterna construída para coleta de água de chuva, tinha um show de música com um fluxo grande de gente, uma rádio local, na base da tecnologia móvel, a mais simples e a mais ágil. Tinha um seminário de micropolítica acontecendo debaixo de um sol inclemente, tinha uma aula de yoga a céu aberto, tinha jovens espalhados com seus laptops, cuidando e manter viva a rede de contatos, informações, articulações, um filme sendo projetado em um canto, entre muitas outras atividades. Era uma terra onde ninguém se pensava como dono de nada, ninguém vendia nem comprava nada, ninguém mandava em ninguém. Pessoas de diferentes idades, origens, formações, sensibilidades, coabitaram por um tempo, numa espécie de contiguidade pluralista, num jogo aberto entre iniciativas autônomas, afetividades e sexualidades singulares, tonalidades distintas, e, assim, deixaram entrever o que poderia ser a vida se e quando ela fosse polifônica, regida por uma lógica outra que não a da normopatia ambiente, ou dessa espécie de monocultura entrópica. Cortázar chamaria isso um kibbutz do desejo. Essa expressão, se eu não me engano, está no jogo da amarelinha. Pois é isso também que ali se ensaiava. Não se tratava de apropriar-se de nada, nem de tomar o poder, nem de apenas gritar palavras de ordem, unísonas, contra o capital, ou contra a gentrificação, embora isso também estivesse presente, mas também, e talvez, sobretudo, experimentar uma forma de vida inabitual, inaudita, que não necessariamente tenha já um nome, ainda que os ativistas usassem noções aproximativas, como horizontalidade, autogestão, organização em rede, embora nada disso desse conta do que ali se gestava. Não era uma utopia ingênua de idílico retorno à natureza, nem uma comuna hippie deslocada no tempo e no espaço, mas sim o que eu chamaria de uma aposta biopolítica. Afinal, a questão central, mesmo e sobretudo em tempos de crise, continua sendo que formas de vida nós desejamos hoje. como o escreveu esse tal do Comitê Invisível, que é autor desse livro, chamado Aos Nossos Amigos, Crise e Insurreição, a força dos islamistas radicais está no sistema de prescrições éticas que eles oferecem, como se eles tivessem compreendido que é no terreno da ética e não da política que o combate se trava. Portanto, sei que parece esquisito o que eu estou falando, mas a questão é a das formas de vida, das ideias sobre o que significa viver. E, no caso em questão, nas antípodas do Estado Islâmico, trata-se aqui, nessa ocupação, do que algumas culturas ameríndias chamam de do bom viver. Os povos indígenas, vizinhos nossos, por múltiplas que sejam as suas interpretações, têm algo dessa ordem, que é uma ética. E, talvez, inspirado nisso, o Eduardo Viveiros de Castro lançou, no mesmo ano, uma bela ideia nesse livro terrivelmente perturbador que ele escreveu com a Débora Danofsky, em torno da destruição, não só do mundo, mas também dos múltiplos mundos. E essa ideia bonita de suficiência intensiva. Isto é, como se descolar da lógica do acúmulo, da aceleração, do progresso que envolve a destruição, para se reorientar em direção a uma vida intensivamente suficiente, e não quantitativamente ideal. Pois esta quantitativamente ideal, nós sabemos, ela tende ao infinito, embora esbarre nos recursos finitos do planeta, que ela se encarrega de exaurir. Então, seria preciso passar por uma espécie de ralentamento cosmopolítico, para que essa recondução seja pensável. Claro que nós não temos ainda para isso, como diz o Eduardo Deus de Castro, um povo. Ele retomou a ideia do Deleuze, ainda não tem um povo, falta o povo. Mas algo nos diz, e também isso está no livro, que não existe primeiro um sujeito revolucionário e depois uma insurreição, mas são as sublevações várias que vão constituindo povos vários, ou um devir povo, ou vários devires povo, por assim dizer. Assim, eu diria, não é que a gente precisa de um parque augusta. A gente precisa de muitos bolsões de experimentação ecológica, coletiva, libertária, espalhadas por toda parte, onde não sejamos reduzidos a meros usuários de serviços ou de equipamentos coletivos previamente formatados. Por exemplo, tem um parque em São Paulo que foi transformado, modernizado. Trilhas para idosos, brinquedos para crianças, pistas de corrida para desportistas, concreto para skatistas, ciclovias para ciclistas. Cada um já sabe o que vai fazer, correr, levar o cachorro para passear, tomar sol, ver belas árvores. Tudo isso acerta, bem-vindo, embora gritantemente insuficiente. A meu ver, parte do sufoco, do sentimento de sufoco que as cidades, as grandes cidades brasileiras, entre muitas outras, produz hoje, advém dessa privatização desenfreada e de um esquadrinhamento dos seus fluxos. Nós não queremos ser meros cidadãos obedientes que respeitam os limites que nos são impostos por toda parte, pelas incorporadoras, pelas forças policiais, pela pusilanimidade dos gestores públicos, pelo conservadorismo vigente. Limites que, precisamente, eles mesmos transgridem alegremente numa velocidade ilimitada. Haveria, na outra ponta, uma reivindicação crescente, que se poderia chamar um direito à experimentação, com todos os riscos que ela implica, com os limites que forçosamente ela transgride, com os excessos que são parte de uma resistência vital no que, por meses, foi um laboratório biopolítico, mas também com os fracassos, com as frustrações, com os vazios, com as decepções, com os êxodos que isso provoca. Mas ali, estou pegando um exemplo, vocês têm mil outros, ali aconteceu uma coisa esquisita. Perguntas, como zelar pelas árvores coletivamente e por cada uma, seja ela recém-plantada ou adoecida? Como habitar um terreno abandonado e lhe dar vida fora de qualquer lógica de mercado? Como dar a cada um a oportunidade de usar suas competências e seus saberes sem que isso redunde numa hierarquia de mando e obediência? Como relacionar-se com a Terra sem tomá-la por um bem privado ou por um mero reservatório de lucro? A Pachamama não pertence a ninguém, somos nós que pertencemos a ela. Como a internet pode ser livre num espaço generoso e assim exercer-se o mais elementar dos direitos que é o da conexão? Como aquilo que é comum, a água, a terra, a inteligência, a potência, pode tornar-se comum? mas também como desconectar-se, como dormir ao relento, como convidar um músico para fazer um show sem trazer junto o banco que patrocina as artes? Seria abusivo sugerir que fazer valer a lei é necessário, mas é totalmente insuficiente para forjar outros modos de se relacionar com o tempo, com o corpo, com a libido, com a sociabilidade, com a terra, com o céu, com a imaginação, com a arte, com o coletivo, com o sonho. Não são só as árvores que se extinguem, mas uma biodiversidade humana subjetiva. É preciso inventar dispositivos que propiciem experimentações, que lhes deem expressão, que os sustentem e que os façam ressoar. Algo se esgotou para nós, não apenas nas promessas dos políticos, na dependência em relação às instituições, mas, sobretudo, algo se esgotou em nós na depauperação da vida contemporânea, dada essa galopante vampirização capitalística. nem um niilismo nessa constatação. Ao contrário, ao combatê-lo, o desafio também consiste em abrir a percepção para esses gestos minúsculos ou maiúsculos onde se ensaiam outros modos de existência. se um parque augusta for implantado e essa exigência é de uma legitimidade inegável, isso sim depende um tanto do poder público e toda batalha política e jurídica deve ser sem trégua, ainda assim, talvez esse parque augusta que for implantado nunca mais abrigue o acontecimento inesquecível que foi a vigília criativa instaurada por dezenas de moradores da região e ativistas quando aquele terreno foi invadido pela primeira vez. E o fato de que aquela sensação nunca volte mas permaneça no corpo e na memória do corpo é absolutamente imprescindível. Como dizem os argentinos no me quitan el bailado. Eu demorei muito tempo para entender essa frase. Podem me tirar tudo, mas não podem me tirar o fato de eu ter dançado. Então, desde as revoltas de junho de 2013 a pergunta que continua no ar a meu ver é a seguinte. Será que aquilo que foi empreendido e experimentado no corpo a corpo por multidões pelo país afora aquilo que colocou os políticos de joelhos e por um átimo fez tremer as instituições todas? Será que aquilo tem chance de ser retomado ou prolongado no presente sem ser cooptado como foi? Eu não pretendo oferecer nenhuma resposta porque a resposta a essa pergunta só pode vir das ruas. Mas, a meu ver, não deveríamos nos esquivar de uma constatação a cada dia mais tocante a saber que essa miríade de iniciativas coletivos que por vezes nem atingem esse limiar mínimo de visibilidade midiática porque são como vagalumes para quem não há penumbra suficiente para que a sua bioluminescência apareça em meio aos holofotes espetaculosos esses experimentos se multiplicam. A constatação simples é apenas esta. há um desejo de rua crescente e incontido em nossas cidades. Sim, as pessoas, sei o quanto que essa palavra pode irritar nossos cientistas sociais, as pessoas querem ocupar os espaços, as ruas, as praças, as ciclovias, os minhocões, querem sair dos seus buracos privados ou das suas telinhas virtuais e ensejar situações de encontro ou de fricção dos mais diversos tipos, seja na cólera ou na alegria e às vezes nos dois ao mesmo tempo. Em todo caso, em situações menos codificadas, mais indeterminadas, mais abertas aquilo que hoje pede para ser inventado a fim de tornar respirável o dia a dia na cidade e no planeta numa nova ecologia ambiental e subjetiva. Tomemos a ocupação de mais de 200 escolas no final do ano passado pelos secundaristas de São Paulo, eu não sei quantas foram aqui em Minas, em protesto, em São Paulo começou com um protesto contra o plano de reorganização da rede pública estadual pelo governo Alckmin. A coragem e a inteligência com que essa luta foi conduzida, a maneira democrática, autogestível com que se sustentou, as formas de mobilização e comunicação que ali se inventaram, um modo em que se soube suscitar diálogo e conexão com as diversas forças da sociedade civil, a maneira autônoma que demonstrou ao longo de todo o trajeto merecem nossa mais viva admiração e aplauso. Entretanto, mais do que isso, constituíram para todos nós uma verdadeira aula de ética e de política. se nossos políticos aprendessem um por cento do que ali se ensinou, esse país seria outro. Como se dizia na época do início do movimento dos secundaristas, enquanto as crianças se comportavam como verdadeiros políticos, os políticos profissionais conduziam-se como crianças irresponsáveis. Há muito que meditar a respeito dessa inversão. Estamos longe de ter extraído dela as lições e consequências que se impõem. Uma coisa é elogiar a maturidade, a responsabilidade, a organização interna, toda a prudência dos secundaristas que não deu margem à vilania da mídia, que apenas buscava os sinais de baderna, orgia, drogas, para criminalizar o movimento. Embora essa cautela tenha sido eficaz, a meu ver, não foi o mais importante. eles introduziram em paralelo ao teatro esgotado e degradado da representação institucional uma nova coreografia política, carreando uma atmosfera de grande frescor, um afeto coletivo inusitado, uma dinâmica de proliferação e de contágio, uma maneira inédita de manifestar a potência multitudinária e que prolongou o que de melhor havia em 2013, sem se deixarem cooptar pelo que de pior ocorreu em 2013, a cooptação final pela mídia. Independente do desfecho concreto do movimento, foi um momento em que a imaginação política se destravou. Isso aqui, para mim, é central. a imaginação política não é uma esfera sonhadora e desconectada da realidade. Ao contrário, é precisamente a capacidade de se conectar com as forças reais que estão presentes numa situação dada. As forças do entorno, mas também as nossas próprias forças. As ocupações desencadearam um processo imprevisível, estou falando das escolas, cujo caráter, ao mesmo tempo disruptivo e instituinte, deixou a todos estupefatos. Não cabe a mim fazer análise do que ocorreu, e sim aos que protagonizaram o movimento e o expandiram no corpo a corpo, no dia a dia, no embate físico, no antagonismo ético, na inteligência coletiva. Eu faço aqui um pequeno parênteses. A gente fez um lançamento do livro na Biblioteca Municipal de São Paulo, desse livro aos nossos amigos há um mês e meio atrás, e nós convidamos os secundaristas. E convidamos vários secundaristas, inclusive, de uma escola que eu visitei em algum momento e com quem eu tive um diálogo aberto, público, estava lá a Marilena Schaui e os professores e os funcionários e os alunos, etc. a gente convidou esse povo todo para estar no lançamento do livro. O lançamento do livro seria na Biblioteca Municipal, no centro de São Paulo, mas iria transbordar para as ruas em volta. Ora, caiu uma chuva torrencial naquele dia e todos tiveram que entrar dentro da Biblioteca, que é um espaço lindo, histórico, um pouco monumental, todo cheio de mármore e os secundaristas quando chegaram viram aquele cenário todo, viram as pessoas e eles estavam programados para intervir em um certo momento e aí me chamaram de lado, no meio do que estava acontecendo e me disseram nós não vamos participar. E eu espantado porque me disseram assim a gente olhou em volta essas pessoas que estão aqui não estavam conosco quando nós estávamos enfrentando a polícia militar. A gente não se reconhece nesse espaço, não é nosso espaço. E eu por um momento hesitei, se eu insistia, eu disse mas essas pessoas todas são solidárias ao vosso movimento. Eu disse pois é, mas não é nossa gente. e eu falei sabe o que? Vocês têm razão. Não são vocês que têm que vir aqui, essas pessoas têm que ir no vosso espaço, na vossa ocupação. E ali me veio uma historinha que eu vou contar assim porque quando o Tony Negri veio ao Brasil há alguns anos atrás, havia uma articulação para ele encontrar o João Pedro Stedley do MST. Então, o Negri estava em um hotel razoavelmente assim, bem situado, quatro estrelas, imperdizes, e a combinação era que o Stedley viria buscá-lo de carro para levá-lo à sede do MST em São Paulo. E o Negri atrasou um pouco, eu estava mediando um pouco a situação e eu estava dentro do hotel, confortavelmente sentado nas poltronas de couro, tomando um cafezinho, lendo jornal, de repente eu vejo o Stedley chegar e ele está ali encostado numa árvore. eu vou até lá fora e convido ele para entrar, para esperar que o Negri logo mais vai descer. Ele disse, não, eu espero aqui. Depois eu pensei, que genialidade, olha a inteligência, ele não vai entrar no espaço do hotel, do cafezinho, da poltrona, esperando o mestre europeu, está lá fora, que esse europeu venha, para o espaço dele, que é a rua, que é a árvore. E foi o que aconteceu. O Negri saiu do hotel, foi lá, cumprimentou ele do lado da árvore, entraram no carro e aí a gente foi para a sede do MST. É a mesma lógica. E eu entendi naquele momento, ao contar isso para os secundaristas, que eles talvez tenham sido aqueles que melhor compreenderam o sentido do evento que a gente tinha proposto, que era sobre insurreição, e no qual eles recusaram tomar parte. Eu sei que soa paradoxal, mas é isso mesmo, eles entenderam. Tem uma espécie de política da espacialidade, que é absolutamente essencial. Como é que você constrói um espaço e faz daquilo uma força de imantação, e não abre mão dele? Não é propriamente ocupar, no sentido de ter posse, mas produzir um território. Olha, agora volto aqui. eu posso dizer que, a meu ver, esse movimento secundarista lá em São Paulo produziu uma espécie de corte no tempo político, e isso significa o quê? Que uma certa percepção social, uma certa sensibilidade coletiva da cidade, sofreu uma inflexão, assim como sofreu em 2013. Quer dizer, é toda a dificuldade e uma ruptura. Acontece uma ruptura e você tenta ler a ruptura com os instrumentos que você possuía anteriormente a essa ruptura. Só que a ruptura, ela introduz uma nova lógica para a qual os instrumentos antigos não funcionam mais. E esse, é esse, as categorias disponíveis antes não funcionam para ler a situação nova. Por isso, a melhor maneira de matar um acontecimento é justamente usar o repertório antigo para compreendê-lo, inseri-lo numa espécie de cadeia causal, explicando o acontecimento pelos fatos que o precederam, pelos fatores diversos que o esgotam ao invés de desdobrar aquilo que esse acontecimento traz de novo e traz embutido, ainda que de modo balbuciante ou embrionário e que cabe justamente explorar. Quer dizer, aos olhos dos gestores políticos, a resistência dos secundaristas não passava de uma reação passageira, de um estorvo a ser rapidamente removido, uma espécie de insanidade juvenil. Mas, de repente, toda a equação se inverteu. Insanidade foi o que apareceu aos olhos de todos, a saber, a prepotência surda do secretário de Educação, que hoje é o ministro da Justiça, à barbárie fascista da polícia militar. Desculpe, não é o secretário de Educação, a prepotência surda do secretário de Educação, a barbárie fascista da polícia militar, protegida pelo secretário de Segurança na época. E esse, sim, é o ministro da Justiça atual, que hoje está em todas as televisões propagando sobre o terrorismo. Prenderam dez pessoas. Um deles, simplesmente, é alguém que estava prendendo árabe pela internet. impressionante. É um terrorista. Iam comprar pela internet uma arma no Paraguai. Realmente, são terroristas perigosíssimos. Mas o quê? O ministro da Justiça está, estão numa guerra. É uma guerra que está legitimando ou tentando legitimar esse governo ilegítimo. Mas, ó, eu queria insistir com toda a gente, a gente, às vezes, não consegue se conter, precisa mesmo dar a ver a nossa cólera. Isso não significa abrir mão da nossa alegria nesse tipo de encontro. Isso é uma das coisas que eu retenho do livro. cólera e alegria, não angústia e tédio. Então, eu vou insistir nesse aspecto do acontecimento. Como o do ano passado, com todo o cortejo de arbítrio, violência, abuso, mas também de mobilização, de iniciativa, de afirmação. e como que isso representa um certo corte na percepção social, por exemplo, sobre o ensino, sobre a escola, sobre a polícia, sobre o Estado, sobre o poder. essas rupturas que acontecem, de repente, de repente, de repente, começa-se a enxergar o que não se enxergava antes. Isso é de uma importância extraordinária. Aquilo que era a trivialidade cotidiana ontem, de repente, aparece como intolerável hoje. Por exemplo, se até então parecia natural que quem decidia sobre os equipamentos escolares, são gestores nos seus gabinetes, subitamente, isso aparece como uma aberração intolerável para aqueles a quem esses equipamentos supostamente estão destinados, a saber, os alunos. Com isso, é todo um conjunto de coisas que se torna subitamente intolerável. A mercantilização da educação, as relações de poder vigentes dentro da escola, a disciplina panóptica, os modos desgastados de ensino, de aprendizado, de avaliação, o objetivo da escola, o próprio objetivo de uma escola quando o objetivo dela é apenas descartar aquela população do acesso a qualquer ensino universitário, etc. Então, de repente, se enxerga tudo, é uma questão de percepção, se vê aquilo que até ontem não se enxergava e quando se vê e se considera isso tudo intolerável, há um afeto que explode. Ao mesmo tempo, por outro lado, o que até ontem parecia absolutamente inimaginável, por exemplo, de os alunos poderem ocupar, gerir o espaço da escola, não apenas para reivindicar seus direitos ou para os aprofundar ou ampliar, mas também para experimentar a força de um movimento coletivo, autogestivo, as possibilidades inúmeras que uma tal ocupação abre. E, de repente, isso torna-se não apenas possível, mas se torna desejável. então, o que antes era inimaginável se torna desejável. Tem uma fronteira aí que se deslocou inteiramente. Quer dizer, já não se tolera o que antes se tolerava e passa-se a desejar o que antes era impensável. Percebe que essa fronteira entre o intolerável e o desejável se desloca inteiramente no contexto de uma percepção social. E, quando isso se desloca, e, às vezes, não se sabe bem como, nem porquê, e, de repente, parece que tudo mudou. Ou seja, ninguém mais aceita o que antes parecia inevitável, a escola disciplinadora, a hierarquia arbitrária, a degradação das condições de ensino, etc. e, de repente, todos exigem o que antes parecia inimaginável, a inversão das prioridades entre o público e o privado, a primazia da voz dos estudantes, a possibilidade de se imaginar uma outra escola, um outro ensino, uma outra juventude, inclusive, por que não, uma outra sociedade. Quer dizer, um acontecimento no sentido forte da palavra, como o que foi produzido no bojo desse movimento, mas de tantos outros, divide o tempo em antes e depois. Não dá mais para voltar para trás. Algo de irreversível se deslocou no corpo, no afeto, na imaginação, na compreensão dos protagonistas. No caso dos estudantes, mas aí também no caso dos seus pais, dos vizinhos, dos professores, das famílias, da comunidade, etc. E o que aconteceu, esse acontecimento, torna-se uma espécie de farol incandescente, é uma espécie de marca indelével, de referência incontornável que persiste, por mais que aquilo já tenha passado. e não dá para fingir que nada aconteceu. Não dá para passar por cima disso, não dá para se voltar para a mesma subserviência ou apatia ou passividade de antes. E por quê? É porque foi muito forte o que se viveu, foi muito intenso, foi muito vital, foi muito mais do que uma mera experiência, foi uma experimentação coletiva, micropolítica ou eventualmente macropolítica, que abriu um campo de possíveis. E, portanto, se ela teve essa força, ela paira como uma virtualidade que pode ser reatualizada num outro momento, que pode ser prolongada, que pode ser ampliada, que pode ser transposta. Godard dizia que as crianças são prisioneiros políticos. Nada mais verdadeiro. Não apenas na mão das famílias, das escolas, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos pedagogos, da mídia, do mercado, do mercado dos jogos eletrônicos destinados às crianças. Mas é curioso, é justo no momento em que a prisão revela a sua arbitrariedade e quando a sua legitimidade é posta em causa, é justamente aí que aparece a força da prisão, mas também a sua fragilidade. Aparece o seu peso, mas também a sua vulnerabilidade. e fica evidente que grande parte da sua eficácia repousa sobre o medo e a intimidação. O mesmo se pode dizer dos secundaristas. No momento em que eles percebem que eles estão à mercê das instâncias várias do Estado incumbidas de decidir do seu destino com uma simples canetada, é justo quando eles percebem o quanto esse poder desmesurado pretende decidir sobre sua vida a mais cotidiana, curiosamente, é aí que tudo se revira. De pronto, eles deixam de estar à mercê porque eles sentem o intolerável da situação e não podem fazer diferente se não ir para o enfrentamento, para a resistência ativa ou passiva, para as ruas, furando com grande ousadia o bloqueio midiático, militar, jurídico, o bloqueio do medo e da intimidação. Talvez possamos dizer o mesmo hoje, nesse momento gravíssimo que atravessamos, de ascensão de um fascismo pavoroso, talvez sejamos todos prisioneiros políticos a céu aberto, em meio a um estado de exceção, onde o maior conluio entre canalhas de toda espécie esteja virando a mesa da democracia dita representativa. Mais do que nunca, a lição que secundaristas e tantos outros movimentos deixaram é de importância capital, pois é preciso ir muito além das categorias ainda manipuláveis pelo discurso político, ou mesmo categorias mensuráveis pelos planejadores e economistas, ou juristas. É preciso redesenhar o campo das possibilidades de vida. Ousemos a pergunta e se essa operação de destampe da imaginação política se estendesse à sociedade como um todo. Se, por vezes, temos a impressão que todos almejam a mesma coisa, dinheiro, conforto, segurança, ascensão social, prestígio, prazer, felicidade, há momentos em que fica claro que esta é uma miragem produzida e enganosa disseminada pela cultura midiática e publicitária, por um suposto consenso capitalista que camufla as formas de vida em luta, não apenas as classes em luta, claro, isso também com todas as segmentações e heranças malditas, escravistas, racistas, elitistas, etc. Mas há também conflitos entre modos de existência que colidem, conflitos entre formas de vida distintas que estão em embate flagrante, há anseios plurais. É fácil constatar que modelos de vida majoritários, por exemplo, na classe média tomada como padrão, propagada como uma espécie de imperativo político, econômico e cultural, de consumo desenfreado, que se impôs ao planeta inteiro, é óbvio que essa lógica dizima cotidianamente modos de vida entre aspas menores, minoritários, não apenas modos de vida mais frágeis, precários, vulneráveis, mas também modos de vida hesitantes, dissidentes, ora tradicionais, como dos quilombolas ou indígenas, ora, ao contrário, ainda nascentes, modos de vida que estão nascendo, tateando, estão se experimentando e que ainda não tem nome, modos de vida por vir. Não é fácil recusar a predominância de um certo modo de vida genérico, não é fácil recusar valores predominantes, por exemplo, essa teologia da prosperidade, que não é exclusividade das igrejas pentecostais e que vai se infiltrando por toda parte, como escovar essa hegemonia a contrapelo, parafraseando Benjamin, como revelar no meio disso as múltiplas formas que resistem, que se reinventam, ou que vão se forjando na contracorrente da hegemonia desse sistema de mercado, modulado por mecanismos de controle e monitoramento cada vez mais eficazes e sutilmente ou nada sutilmente despóticos. Isso que bárbaro, o meu relógio parou. Eu não tenho a mais puta ideia que oração, então alguém vai ter que me indicar quando eu tiver assim, são nove? Ah, então não parou o meu relógio. Eu achei. O tempo não para. Ó, e tudo isso que eu estou falando se agrava muitíssimo, obviamente, nesse contexto atual, frente a esse golpe parlamentar, financeiro, midiático, jurídico, policial, religioso, onde vem à tona todo o nosso arcaísmo escravista, aliado à mais perigosa manipulação da fé e que vai de par com interesses econômicos precisos e uma máscara de legalismo e de modernidade autoglorificada. Sim, nós vivemos num momento especialmente cruel, inclusive, um momento em que o caráter mais flexível, anônimo, ondulante de alguns mecanismos de poder econômico e político não consegue esconder a brutalidade a mais retrógrada da qual esse poder depende. Vai junto, não é que uma coisa substitui a outra, uma lógica se soma à outra. Isso que é curioso no nosso mundo contemporâneo, porque tem uma certa flexibilização que parece que volatiza o poder, ao mesmo tempo tem uma brutalidade concreta que intervém o tempo todo para garantí-lo. essa conjugação com a violência policial, militar do Estado, que, obviamente, imputa sempre a violência àqueles que contestam justamente essa aliança espúria, criminalizando, portanto, os que recusam com veemência essa violência. Então, a minha questão é assim, como são várias, mas essa é uma delas, como alargar o campo da política, isto é, como pensar a dimensão política das formas de vida e da sensibilidade que corresponde a isso. Ou, eu vou formular isso de uma maneira talvez ainda mais precisa, como pensar a própria política à luz dessa questão das formas de vida, que, a meu ver, antecede essa dimensão política ou lhe é coextensiva. Talvez o Foucault tenha razão ainda. Hoje em dia, ao lado das lutas tradicionais contra a dominação, por exemplo, de um povo sobre outro, ao lado das lutas contra a exploração, por exemplo, de uma classe sobre outra, é a luta contra formas de assujeitamento que estão em jogo. isto é, formas de submissão da subjetividade que prevalecem. Pois o nosso tempo inventou modalidades de servidão inauditas. E o que certos movimentos nos ensinam é que não só o poder se reinventa, a resistência se reinventa o tempo todo. A horizontalidade ou a ausência de centro ou de comando nas ocupações e nas manifestações dramatizam uma outra geografia da conflitualidade. É difícil nomear uma tal mudança e, sobretudo, é difícil transformá-la numa pauta concreta. Como traduzir em propostas as novas maneiras de exercer a potência, de fazer valer o desejo, de expressar a libido coletiva, de driblar as hierarquias, de fazer circular o discurso sem ficar à mercê da lógica da representação, de redesenhar as relações, de fazer ruptura, de senso, tudo indica que, por exemplo, a ocupação das escolas não visava e não visa única e exclusivamente a elevação do nível de ensino ou o respeito aos espaços de aprendizado ou as modalidades de consulta e decisão. De algum modo, nessa experimentação, como em muitas outras, vieram à tona muitas outras coisas. Eu insisto, se os protestos, e eu estou falando de 2013 em diante, tangenciaram uma recusa da representação, ninguém nos representa, ninguém pode falar em nosso nome, nem sequer alguém de nós que pretendesse ser nosso representante. talvez também se expresse aí uma certa distância em relação às formas de vida que se tem imposto brutalmente nas últimas décadas no nosso contexto, bem como no planeta como um todo. Produtivismo desenfreado, aliado à precarização generalizada. Mobilização da existência em vista de finalidades cujo sentido escapa a todos. Capitalização de todas as esferas da existência. Em suma, um niilismo biopolítico que não pode ter como revide senão a vida multitudinária posta em cena nas escolas, nas ruas, nas praças, por toda parte. Eu diria que em meio a reivindicações muito concretas, pontuais, precisas, como foi, por exemplo, dos 20 centavos. Muitos outros desejos se deixam expressar na dinâmica dos movimentos. Olha só, reivindicações podem, sim, ser satisfeitas e negociadas. O desejo, não. O desejo obedece a outra lógica. O desejo tende à expansão. ele se espraia, contagia, prolifera, se multiplica, se reinventa à medida em que se conecta com outros desejos. Falamos de um desejo coletivo, onde se tem imenso prazer em ocupar coletivamente um espaço antes policiado, onde se tem imenso prazer em ir à rua juntos, em sentir a pulsação multitudinária, em cruzar a diversidade de vozes e corpos, sexos e tipos, e apreender, assim, um comum que tem a ver com as redes, com as redes sociais, com a conexão produtiva entre os vários circuitos, com a inteligência coletiva, com uma sensorialidade ampliada, com a certeza de que, por exemplo, a escola obviamente deveria ser o coração de uma sociedade e não o seu apêndice agonizante. Assim como em 2013, alguns sustentaram que o transporte em São Paulo deveria ser um bem comum. Assim como na Turquia, os jovens consideraram que o verde da Praça Taksim em Istambul era um bem comum, assim como deveria ser a água, a terra, a internet, as informações, os códigos, os saberes, a cidade, de modo que toda espécie de privatização e de enclosure na sua versão atual constituem um atentado às condições de vida e produção contemporânea, que requer essa produção contemporânea cada vez mais o livre compartilhamento do comum, e não a sua privatização. Tornar cada vez mais comum o que é comum. Outrora, alguns chamaram isso de comunismo, um comunismo do desejo. A expressão soa hoje como um atentado ao pudor, mas é a expropriação do comum pelos mecanismos dos mecanismos de poder que ataca e depaupera capilarmente aquilo que é a fonte e a matéria mesma do contemporâneo, a vida em comum, a inteligência, é essa expropriação que é um atentado ao pudor. deixa eu falar uma coisinha sobre o pudor. a gente está falando do comum, o comum, mas o comum não é uma unidade, o comum é multiplicidade, é multiplicidade e singularidade, é variação. o comum não é, eu insisto, uma unificação, uma fusão. O comum é uma experimentação imanente. é a constituição de espaços, de tempos, de intervalos, de desejos, do que o Gabriel Tardes chamaria a invenção de novos desejos, novas crenças, novas formas de cooperação e de associação. Eu sei que é difícil falar novos desejos, ou melhor, pode ser fácil falar, mas a gente não sabe exatamente do que se trata justamente porque serão novos e não há como previamente saber que novo será esse que há de nascer nesses encontros ou que nasce cotidianamente nos encontros que se fazem. e por isso eu vou me permitir uma pequena, um pequeno desvio por esse autor, autora espanhol, espanhola, chamado Paul Beatriz Preciado. A gente publicou um livro aí que vocês viram talvez, que é o Manifesto Contrasexual. chamava Beatriz Preciado. Quando a gente estava com o livro na gráfica, eu recebi um comunicado dela que a partir dali ela se chamaria Paul e nenhum outro livro seria publicado com o nome de Beatriz. Eu respondi que o nosso estava saindo da gráfica com esse nome. Talvez seria o último no planeta dela que levaria ainda o nome de Beatriz. Por isso que está lá Beatriz. Mas agora é Paul. Paul B Preciado. E por que eu quero que ele trata do desejo hoje de uma maneira inusitada? Queria dizer duas palavrinhas sobre isso. Porque o que ele está dizendo é que no século XX o psiquismo a libido a consciência mesmo a heterossexualidade e a homossexualidade foram sendo transformadas em realidades tangíveis em substâncias químicas moléculas comercializáveis. por exemplo a ciência transformou depressão em Prozac masculinidade em testosterona ereção em Viagra há uma é o fármaco porno biopoder eu adoro essa expressão assim toda e qual o problema eu estou falando disso porque a gente está falando de o comum da vida multitudinária tem uma presença forte nisso de alguns autores italianos que vêm da autonomia operaísta dos anos 70 como o Tony Negri como o Maurício Lazzarato que a gente publicou também um livro muito importante signos máquinas de subjetividade mas qual a crítica da Berta expressada é lindo os italianos a multidão dos italianos é fenomenal só que eles param na cintura é só da cintura para cima chegou na cintura eles não conseguem mais pensar quer dizer só inteligência coletiva e a sexualidade e o erotismo e aí vem essa bomba né o que que é é a molecularização do biopoder eu leio um trecho assim pequena dinamite apreciado mas está falando da multidão mas se fossem na realidade os corpos insaciáveis da multidão seus paus e seus clítores seus anos seus hormônios suas sinapses neurossexuais se o desejo a excitação a sexualidade a sedução e o prazer da multidão fossem os motores de criação de valor na economia contemporânea se a cooperação fosse uma cooperação masturbatória e não simplesmente uma cooperação de cérebros ousemos a hipótese é dela dele as verdadeiras matérias primas do processo produtivo atual são a excitação a ereção a ejaculação o prazer o sentimento de autocomplacência e de controle onipotente o verdadeiro motor do capitalismo atual é o controle farmacopornográfico da subjetividade cujos produtos são a serotonina testosterona antiácidos cortisona antibióticos estradiol o álcool e o tabaco portanto somos todos já aqui vítimas a morfina insulina cocaína citrato de sidenofil viagra e todo esse complexo material virtual que pode ajudar na produção de estados mentais e psicosomáticos de excitação relaxamento descarga onipotência de controle total até o dinheiro é uma espécie de significante psicotrópico então é é uma descrição muito forte sobre um certo niilismo biopolítico do capitalismo contemporâneo agora preciado não não se satisfaz com essa descrição catastrofista por assim dizer ou apocalíptica sobre o poder farmacopornográfico porque quando criança ela estudou numa escola de freiras tinha à sua disposição todas as meninas para paquerar aprendeu latim e agora usa o seu latim para desdobrar essa teoria de que o avesso desse poder farmacopornográfico é algo que ele chama de e é isso que estaria sendo vampirizado pelo capitalismo força orgásmica e aí vem o seu latim potência gaudende essa potência de excitação global de cada molécula viva que assim seguindo espinosa cada cada molécula tende a ampliação tende a fazer acontecimento a fazer relação a produzir devires e dificilmente pode ser reduzida a um objeto privado e comercializável dada a sua natureza expansiva e comum quer dizer se o biopoder se acapara de algo não é da vida mas desse corpo tecnovivo por baixo do qual estaria essa força orgásmica potência gaudende que justamente não pode ser pensada como uma matéria inerte ou passiva quer dizer é óbvio que a descrição do apreciado isso me interessa especialmente crava na carne do presente e percorre a latitude do biocorpo contemporâneo e eu estava falando do pudor por isso que eu trouxe o Berto especial que vai além do nosso pudor político politicamente correto para nomear uma outra dimensão onde e por isso o apreciado fez uma espécie de experimento sobre si mesmo com gel de testosterona para experimentar essas transições entre um gênero e outro e fez desse protocolo de intoxicação voluntária à base de gel de testosterona uma experimentação sobre a sensibilidade e o erotismo assim no modo de um hacker que que rouba o código e o usa contra o uso que o poder faz dele então é esse o livro Testo Jonki Testo Jonki que a gente vai publicar em breve é isso é o relato do do preciado sobre esse experimento sobre si mesmo e uma teorização muito forte na linhagem fucotiana e bastante delusiana também e onde ela faz uma espécie de manual de bioterrorismo contemporâneo na escala molecular quer dizer no fundo é um exercício de desmontagem e remontagem da subjetividade contemporânea eu diria quer dizer se o capitalismo mobiliza tudo para monitorar o desejo ou controlá-lo ou vampirizá-lo esmagando as suas virtualidades não finalizáveis porque no fundo o capitalismo ele claro que ele captura o desejo mas e ele dá a ele uma finalidade que é a do próprio capital e então como como retomar esse essa questão do desejo multitudinário numa perspectiva que não vise uma finalidade extrínseca ao que o próprio desejo vai produzindo e criando o desejo lembra o Deleuze e o Guattari é o irracional de toda racionalidade o desejo implica uma ruptura de causalidade e eu falava de ruptura há rupturas de causalidade na história na política o acontecimento é uma ruptura de causalidade onde rompe um desejo que não pode ser remetido a causas e antecedentes e essa ideia de uma ruptura de causalidade a partir do desejo deveria ser explorada para pensar isso que a gente está tentando pensar quando a gente fala de uma outra subjetividade coletiva e política que vai se experimentando em todos esses movimentos e às vezes a gente não tem as categorias para falar disso que está acontecendo e que nos atravessa é óbvio que é uma subjetividade mais insurreta mais anônima mais múltipla mais polifônica mais de movimento do que de partido mais de fluxo do que de disciplina militar mais de impulso do que de finalidade e no entanto tem um poder de convocação incomum e também uma capacidade de organização sem que isso garanta nada é difícil é difícil medir esses movimentos sem usar uma lógica que a esquerda por muito tempo usou que é quase a régua da contabilidade da mercearia ou do jogo de futebol quanto lucramos ou quem lucrou ou no que deu quem ganhou quem venceu é óbvio que essa pergunta quando ela cobra os movimentos tenta intimidá-los qual é o resultado concreto no plano molar disso tudo dessa coisinha que vocês estão fazendo então é óbvio que algo mudou nas últimas décadas já não dá para pensar o quanto cada coisa que nós fazemos nos aproximará daquele horizonte comum que é a grande revolução que estará projetada num futuro longínquo e que deve ser o ponto de vista da totalidade nós sabemos que não há mais como sustentar o ponto de vista da totalidade na esperança do grande domingo da história como se isso devesse é por assim dizer disciplinar disciplinar toda e qualquer iniciativa é óbvio que assim nós esmagaríamos no ovo todo e qualquer movimento na sua indeterminação ou na sua efemeridade ou nos seus efeitos moleculares na sua na sua lógica de disseminação ou de contágio em todas as mutações da sensibilidade que esses movimentos ensejam quer dizer seria preciso conseguir sustentar uma outra visão de tempo para devolver a essa miríade de movimentos a paralelos a sua dignidade ontológica um tempo não teleológico que não corre em direção a um desfecho glorioso nem em direção a uma catástrofe final é um tempo mais risomático em que linhas muito distintas se desdobram em direções múltiplas algumas para frente outras para trás outras para o lado outras não se sabe é preciso inventar uma outra topologia para pensar isso aí um tempo mais borgesiano quem poderá dizer se esse neoprimitivismo defendido por exemplo por Eduardo Viveiros de Castro é alguma coisa que vai para trás ou para frente essa reivindicação de um ralentamento cosmopolítico é regressivo ou é progressivo será que essas categorias ainda nos servem tomemos a frase do eu estou terminando viu nossa está cumprido isso tomemos a frase do Viveiros de Castro e da Débora Danofsky os povos autóctones do continente americano os coletivos de humanos e não humanos cuja história remonta a milênios antes do choque com o planeta mercadoria é bárbara essa imagem tem a ver com o filme melancolia tem um um asteroide que vai se chocar com a terra ora esse asteroide já chegou há muito tempo para os povos indígenas e chama-se mercadoria nossa é muito longa essa citação vou pular depois vocês leem o livro mas a conclusão que me interessa que é os coletivos ameríndios com as suas populações comparativamente modestas com suas tecnologias relativamente simples mas abertas a agenciamentos sincréticos de alta intensidade são uma figuração do futuro e não uma sobrevivência do passado percebe como as flechas se perturbam aí então eu eu perguntaria assim mais ou menos para finalizar nesses vários movimentos que pipocam por toda a parte eu tive assim a felicidade de visitar hoje o o espaço comum estrela que é realmente fabulosa a história desse dessa ocupação mas se a gente perguntasse que esses vários movimentos que se multiplicam talvez a gente devesse formular a seguinte pergunta que novos povoamentos eles favorecem eu estou roubando isso do Davi Lapujada tem um livro lá sobre Deleuze maravilhoso está aí não estou fazendo marketing da editora mas é que é parte de uma máquina insurrecional precisa de textos também que novos povoamentos esses movimentos favorecem que novas maneiras de povoar um parque uma escola uma praça a terra vão surgindo na contramão disso que por exemplo o Eduardo de Verde Castro e a Débora chamam a lógica absolutamente não civilizável do capitalismo mas que novas maneiras de povoar e de ser povoado novos povoamentos é uma ideia esquisita porque não é só povoamento concreto assim novos povoamentos e novas populações populações de que? não é só de gente populações moleculares libidinais afetivas estéticas sonoras pictórias populações não é só gente nós somos povoados de milhões de tribos distintas que não necessariamente pertencem ao gênero humano e que que novos povoamentos vão surgindo capazes de pôr em xeque e talvez de abolir a noção de população de que o biopoder precisa o biopoder produz uma população a ser gerida gestada gerenciada controle monitoramento dos fluxos vários quer dizer como a partir daí aí eu roubo essa frasezinha do 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 lapujada como ele diz só novos delírios novas fabulações nos farão crer no mundo outra vez por isso é preciso recriar a terra os corpos preciado está recriando um corpo as linguagens a memória a partir das populações moleculares das matilhas dos bandos e reinventar uma genealogia esquizofrênica os seres moleculares diz o lapujada não são seres miniaturizados mas percebidos segundo seus fluxos suas singularidades as variações atmosféricas pelas quais passam e fazem passar o que os cerca embora efêmeros no tempo que duram acontece de esses seres terem potência suficiente para fender a mônada que nós somos e engendrar novos mundos assim claro tem aqui uma espécie de visionarismo não é profetismo é um visionário é uma questão de percepção o Deleuze dizia a política é uma questão de percepção demorou para entender isso mas mais e mais vai ficando claro quer dizer há um plano visionário nessa nessa dimensão de uma recriação ética e política criar novos corpos individuais amorosos coletivos políticos mas também novos enunciados novas fabulações novos delírios tal seria uma das tarefas possíveis ao mesmo tempo estéticas políticas filosóficas quer dizer não se trata apenas de responder a uma situação dada claro é preciso responder a situações concretas dadas mas não só diz o Deleuze trata-se trata-se também de fabricar o real não só responder a ele quer dizer as lutas políticas não valem apenas pelo resultado que elas conquistam elas valem também pelas imagens que através delas se produzem e proliferam pelos novos tipos psicossociais que ali se inventam pelos novos possíveis que ali se liberam talvez a gente pudesse para finalizar retomar uma definição tão simples do Deleuze sobre ética ética pode significar estar à altura do que nos acontece estar à altura dos acontecimentos que nos é dado experimentar viver inventar intensificar a gente sabe que e aqui eu realmente estou terminando a gente sabe que a força dessas experimentações às vezes minúsculas diante do poder das construtoras dos governantes dos juízes parece sempre irrisória para não dizer risível e no entanto é também nesses bolsões efêmeros que se experimentam gestos mínimos lógicas incertas estratégias imagens percepções e afetos capazes às vezes de transbordar ou de disparar transbordar os circuitos do poder e de disparar mobilizações multitudinárias inclusive infletir o destino seja de um bosque de uma escola de um ex-manicômio infantil ou mesmo do mundo lembremos que as revoltas a primavera árabe nasceu começou com a auto imolação de um único vendedor ambulante a revolta em Istambul começou pela defesa de um parque também aqui o critério quantitativo não deveria nos intimidar quantas vezes não é o pequenininho o lugar do desvio e da bifurcação decisiva como diz um personagem do Dostoyevsky e aqui eu gostaria de aplicar essa frase a nossa imaginação política o personagem do Dostoyevsky diz até o incêndio de Moscou começou por uma vela que custava um copete acabei do Dostoyevsky 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 do Dostoyevsky